Oh tchutchuca, cara de boba Tego tudo novinho agora, monta, monta, monta por cima da rua Volta, volta, bota no cimbo da rola Volta, volta, bota no cimbo da rola C'est um branco, branco e brinde, a1520 C'est um branco, branco e brinde, a1520 Bota, bota, bota no ciba da rola Ponte igual biscoito de água e sal Ô chuchuca, cara de boba Cara de boba Cara de boba Cara de boba Ô chuchuca, cara de boba Cara de boba Cara de boba Cara de boba Tego tudo novinho agora Mota, monta, bota por cima da rola Volta, vota, bota no ciba da rola Volta, volta, bota no ciba da rola Certo em trângue, 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 trângue É só morder a pontinha igual biscoito de água e sal É só morder a pontinha igual biscoito de água e sal